Vamos falar de educação e emprego. Jovens de até 29 anos podem se inscrever nos cursos do Qualifica Mais, o programa que oferece capacitação para o mercado de trabalho na área de tecnologias da informação e comunicação. As inscrições vão até 11 de abril. Formar profissionais em cursos relacionados à tecnologia e encaminhá-los ao mercado de trabalho. É esse o objetivo dos cursos do programa Qualifica Mais. São mais de 6 mil vagas gratuitas para três cursos online na área de tecnologias da informação e comunicação. Programador de sistemas, programador web e programador de dispositivos móveis. Os cursos terão duração de 200 horas cada e estão sendo oferecidos para jovens de 11 cidades. Os três cursos online que estamos oferecendo foram mapeados exatamente por serem relevantes para a indústria. Além disso, os programas dos cursos estão sendo preparados para oferecer não só o conhecimento técnico, mas também a transmissão de várias habilidades importantes para o mundo do trabalho. A escolha das cidades foi feita de acordo com a demanda por profissionais da área. É formar profissionais para um setor que vem em constante crescimento e que já hoje tem mais de 20 mil vagas em aberto no Brasil. O setor de tecnologia de informação. Serão mais de 300 mil vagas abertas de acordo com o próprio setor até 2024. O que representa uma oportunidade extraordinária para jovens que queiram entrar nessa carreira promissora. Para se inscrever em um dos cursos do Qualifica Mais, o estudante deve acessar a plataforma EduLivre e preencher uma trilha educacional até o dia 11 de abril. Esse processo também vai ajudar o interessado com mais informações sobre os cursos para que ele possa ser direcionado à área que mais tenha interesse. As aulas estão previstas para começar no dia 10 de maio. Precisamos de pessoas qualificadas e de pessoas que possam, depois de fazer esses cursos, sejam inseridas no mercado de trabalho.